Senhor Presidente e deputado Joji Ato, senhores funcionários e assessores aqui da Assembleia Legislativa, todos que nos assistem pela TV Assembleia, aos policiais militares aqui presentes. Senhor Presidente, hoje nós tivemos a passagem de comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Hoje lá na Academia do Barro Branco, às 10 horas da manhã, assumiu efetivamente o comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o Coronel Nivaldo César Restivo, no lugar do Coronel Gambarone. Coronel Gambarone, Ricardo Gambarone, após o comando de praticamente dois anos à frente da Polícia Militar, até por estar extinguindo o tempo dele agora em abril, maio mais ou menos, ele seria obrigado a ir para a reserva e, portanto, foi feita a troca do comandante da Polícia Militar. Eu quero aqui desejar muito sucesso ao Coronel Restivo, ao Coronel Nivaldo, que é o nome de guerra, Nivaldo, ao Coronel Mauro, que é o subcomandante agora da Polícia Militar. O Coronel Mauro era o comandante da Polícia Rodoviária e agora é o subcomandante da Polícia Militar, desejando sucesso nas novas missões que contem conosco aqui na Assembleia Legislativa e que possam trabalhar de uma maneira efetiva e eficaz pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, pela tropa homens e mulheres da Polícia Militar, que merecem ser valorizados, melhorando assim automaticamente a segurança pública no nosso Estado de São Paulo. Então, aqui, hoje é o motivo de dar somente votos de sucesso para o novo comando da Polícia Militar. Todos os grandes comandos serão trocados também, o comando de bombeiro, choque, rodoviária, os comandos do interior, ambiental. Então, nós teremos aí uma grande mudança na Polícia Militar. Desejamos que seja para muito melhor. Quero saudar também meus amigos aqui dos Abutres, Motoclub Abutres. Todos nós sabemos aí que o meu mandato é que trabalho junto com os motoclubes, no sentido de valorizar e apoiar os motociclistas do Estado de São Paulo. Os Abutres têm sido nossos parceiros aí. Estou sabendo que farão evento agora, nos próximos meses, lá no litoral. E vamos ver o que a gente pode apoiar aí no sentido de levar muita gente nesse evento para que seja um sucesso total. Eu quero aqui também, para finalizar o meu discurso, lembrar, hoje o senhor governador estava na solenidade e pôde constatar mais uma vez a presença efetiva da Polícia Militar. Pedi ao senhor governador que lembre da sua Polícia Militar, que promova imediatamente um reajuste salarial. O ideal seria pelo menos um aumento de 30%, 40%. Era o ideal para poder falar que ficou bom, porque o nosso salário está muito defasado. O nosso salário é um dos piores do Brasil, comparado com as demais Polícias Militares. Eu creio que o nosso Estado é o primeiro Estado na parte orçamentária. Só que na parte de salário da Polícia Militar, é um dos piores salários do Brasil. Então, nós pedimos ao senhor governador que volte os olhos à sua Polícia e a todo o seu funcionalismo público, para que valorize esses homens e mulheres que lutam diuturnamente pela segurança do cidadão, que fazem com que o Estado de São Paulo, apesar de todas as críticas, porque ontem aqui eu passei uma ocorrência, uma ocorrência simples, que um policial militar trocou um pneu para uma senhora e aquilo permitiu que aquela senhora se sentisse totalmente encantada pela ação da Polícia. Isso é uma ocorrência simples. Milhares de ocorrências acontecem diariamente, mas ninguém valoriza. É só crítica, crítica, crítica. É uma maneira perversa de ver as coisas. É uma maneira que faz com que a população deixe de acreditar na sua Polícia. E quando a população deixa de acreditar na Polícia, Jorge, só tem um tipo, uma ramificação que ganha quando a polícia deixa de ser valorizada. É o crime. Quando a polícia não é valorizada, quem ganha é o crime. Quem perde? A população. Então, a imprensa, a gente nota que tem feito um trabalho forte aí, baseado no Antônio Grâncio, um grancismo muito forte, para desestimular, desvalorizar não só a Polícia Militar, mas todas as instituições. Conclusão, quem está perdendo com isso é a população e quem está se fortalecendo a cada dia que passa é o crime, o crime organizado, que tem crescido, tem se infiltrado em todas as instituições do Estado e todas as instituições nacionais. Isso se agiganta a cada dia. Então, senhor governador, por favor, se lembre da sua Polícia Militar. E nos conceda o mais rapidamente possível um aumento salarial para que nós possamos dizer que o senhor valoriza realmente a nossa Polícia. Muito obrigado, senhor presidente.